Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Dart Backend. A aula de hoje é uma aula muito, muito importante, então eu quero que vocês prestem muita atenção porque vai ser apresentado um novo Patterner, ok? O Patterner, sem mais delongas, que a gente vai aprender, então a gente já vai voltar e vai começar a codar novamente que nossa aplicação, da forma correta, é o Patterner chamado Down. O que o Down fala para a gente? Esse Patterner é o Data Access Object. Eu venho do mundo Java, tá? Então lá no Java, muito antigamente era um padrão utilizado. Hoje pode ser substituído e abstraído com o padrão repository, só que como eu quero ensinar a base, os fundamentos para vocês, eu vou trazer o Patterner de Down, então o Data Access Object e depois eu vou trazer um pouquinho de DTO, DTOs, de Factory, e a gente vai conhecer vários padrões de projeto, ok? Voltados para o Backend. Então o padrão Down é o padrão onde ele vai abstrair todas as ações ao nosso Data Source. O que é o Data Source? É a nossa fonte de dados, no caso aqui o nosso banco de dados, beleza? Vamos ver então como que esse cara funciona na prática. Vou criar uma nova camada, essa camada vai ser o DAO, ok? Ou Database, pode ser Database ou DAO. Vamos criar DAO mesmo, Data Access Object, ok? E aqui eu vou criar o DAO.DART. Por quê? Porque eu vou criar um contrato bem simples que depois para qualquer objeto a gente vai implementar esse contrato. Então, abstract class, DAO, vamos tipar ele com o genérico, ok? E aqui a gente vai ter alguns métodos do padrão CRUDE. CRUDE, CRUDE, né? Deixa eu lembrar aqui. CRUDE, REACH, UPDATE e DELETE. Aqueles mesmos que a gente aprendeu nas aulas lá do banco, ok? Então a gente vai ter esse padrãozinho aqui dentro, o padrão do CRUDE. CRUDE, a gente vai ter um método para fazer o CRUDE. Normalmente a gente vai chamar ele de SAVE, ok? Então, FUTURE. Por quê? Porque eu preciso aguardar até que ele seja salvo. Tudo que a gente não sabe quando vai terminar é uma FUTURE. Bem simples, né? Então, SAVE. O que ele vai salvar? Aqui o nosso objeto. VALUE. Mais uma FUTURE também. Do que agora, David? De UPDATE. O SAVE e UPDATE poderia fazer a mesma coisa? Poderia, tá? Porém, para deixar um pouco mais separadas as responsabilidades, eu vou separar. OK. VALUE. Então, eu não vou deixar SAVE. Eu vou deixar... Vou deixar INSERT. De inserir. Ou... Ah, eu vou deixar aqui RATE. Mas que RATE não é um nome que me agrada, tá? Normalmente eu deixo SAVE. Então... Faltou aqui mais uma. Vou criar o READ, né? Como que é o READ? No banco, normalmente a gente vai ter o GET. Ok? Então, o método GET aqui. T VALUE. Vou ter também o... Ou, em vez de GET, vamos utilizar FIND. É um método de busca. FUTURE. E esse cara aqui, na verdade, o que eu vou buscar? Eu sempre vou buscar, por padrão aqui, pela ID do meu usuário. Então, INT ID. OK? A FEATURE. E o que ele vai devolver para a gente? Eu já posso até tipar aqui. Ele vai devolver aqui... O nosso objeto. E vamos deixar como FIND ONE. Esse aqui é o SELECT que ele só devolve um resultado. E eu tenho aqui agora... Uma FEATURE de lista de T. O que esse cara vai ser? FIND ALL. É o SELECT asterisco. É aquele que devolve tudo. OK? Então, eu tenho o CURATE. FIND ONE. FIND ONE. UPDATE. FITURE. Eu tenho o DELETE. Tá? Aqui, para deletar... Vamos deletar a partir de um ID também. Acho que faz mais sentido. Mas eu poderia passar o objeto aqui para a gente. OK? E... Acredito que é isso. Eu não estou devolvendo nada no CURATE, no UPDATE, no DELETE. Porque eu ainda não sei como a gente vai tratar isso. Porque a gente está desenvolvendo aqui junto, tá galera? Mas assim que a gente chega lá, a gente vai ver melhor. Então, a gente já tem aqui o nosso padrãozinho CURATE. CURATE, CURATE, os nossos READ, UPDATE e DELETE. É o nosso padrão CRUDE, OK? Então, CRUDE, 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 simples. Vamos criar aqui o CRUDE, então, do nosso usuário. Então, usuário. DAO.DART, class, usuário DAO, implement DAO, OK? Qual que é a tipagem? Usuário, model, OK? Vamos fazer aqui. Agora, então, eu sei criar um usuário, sei deletar um usuário, sei buscar todos os usuários, buscar um usuário e sei atualizar um usuário, OK? Só que, claro, a gente precisa fazer N configurações. Primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, FINAL, DB CONFIGURATION, DB CONFIGURATION. Vamos inverter o controle de dependência, ou seja, a gente vai esperar que alguém devolva aqui para a gente um banco de dados configurado, beleza? Então, DB CONFIGURATION. Como que a gente vai trabalhar agora? Olha, tudo que é feature, a gente sabe que tem que ter o async, né? Ele não coloca por padrão, mas a gente vai colocar, vai precisar. Então, já vou deixar esses asyncs aqui para a gente. Vou fazer só a implementação do FIDE1, do FIDE1WAL, por enquanto. Por quê? Porque ele é esse cara que a gente estava fazendo aqui, ó. É literalmente isso, tá? Vou deixar aqui do lado, vou puxar para cá. O nosso FIDE1WAL, ele vai ter aqui, ó. FINAL STRING SQL. Qual que é o comando SQL que ele vai rodar? Esse SELECT. Ok? Então, vou deixar ele aqui. Não preciso daquele ponto e vírgula. Vou chamar aqui, então, ó. O nosso DB CONFIGURATION. VAR RESULT. DB CONFIGURATION. Ele. Await. Await. Então, aguarde. Vou pegar aqui a CONNECTION dele. E da CONNECTION, eu vou fazer aqui a QUERY. Isso aqui. Vou aguardar aqui. Vou recuperar a CONNECTION dele. E agora, a partir da CONNECTION, a gente consegue executar uma QUERY. Ok? Qual é a QUERY? É esse SQL. Então, é isso aqui que a gente está fazendo. VAR RESULT. Await. Vamos aguardar. Ok? Então, a partir do resultado, o que a gente vai fazer? Vou puxar para cá. Não preciso declarar. Eu já sei o que é. Ok? Então, aqui ele está criando. Vamos criar de uma forma um pouquinho diferente. Como que a gente poderia crer isso? RETURN RESULT ASLIST.MAP. Então, eu estou mapeando essa lista. Para alguma coisa. Vamos ver ainda. Para isso. Aqui. Aqui não é o R. É o I. Ponto. ToList. Acho eu que isso aqui vai funcionar. A gente tem que testar. Vou explicar para vocês o que eu estou fazendo. Então, eu falei que o RESULT aqui é uma lista. Tipei ele como uma lista. Fiz o MAP dessa lista. A gente sabe que ele é uma lista. Fiz o MAP dela. Para cada elemento da lista. Eu faço aqui o FROM MAP. E no final, esse resultado eu devolvo aqui para um TOLIST. Ok? Bom. Salvei. Vamos ver se isso funciona. Como que a gente testa isso, David? Vou colocar aqui todas as dependências que a gente não precisa. Vamos criar aqui o nosso usuário down. Usuário down. Ok? Então, o usuário down. Ele precisa receber aqui a conexão. Passar aqui para dentro. E vou só fazer um print, então. Print. Usuário down. Find all. Find all. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Vamos torcer. Opa. Alguma coisa falhou. Mas Kelly Connection não é um subtipo de... CB Configuration. Hum. Legal. A gente faz isso aqui. Daqui a pouco a gente vai deixar isso aqui da forma correta. Não é nem isso aqui que a gente está fazendo. Mas já já a gente melhora e deixa ele bem... Bem, 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 bem agnóstico. Result não é um subtipo de List Dynamic. Então, aqui ele não conseguiu fazer esse MAP da forma que a gente esperava. Eu acho que eu não preciso nem informar. Acho que ele faz... Como ele é um Dynamic, ele faz a inferência em tempo de execução para a gente. Não. Ele ainda não conseguiu fazer. Ah, bichinho chato. Ele está falando que uma lista de Dynamic não é um subtipo da lista de Feature or List Usuário Model. Acho que aqui eu tenho que fazer uma tipagem. Acho, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se não, a gente faz um for padrãozão mesmo e... E vida que segue. É, realmente, ele não conseguiu fazer aqui o mapeamento, a inferência de tipo. Tudo bem, não tem problema. Então, a gente vai voltar para aquele nosso padrãozinho. Vou criar aqui uma lista de Usuário Model. Vou inicializar a lista com vazio. Vou retornar essa lista. Vou fazer aqui o for, então. Passo a adição. Aqui, agora não é E, é R. Opa, R. Ponto e vírgula. Posso remover isso. Posso tirar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Opa, legal. Então, ele devolveu para a gente uma instância de uma Feature de Lista de Usuário Model. Aqui eu tinha que dar um await, né? Ó, estou trabalhando ali com uma Feature. Dei o await. Vamos reiniciar. E aí, ele trouxe para a gente a bendita da lista com os dois objetos. Se eu, até, para ficar um pouco mais fácil de a gente trabalhar, a gente sabe que isso aqui é uma lista. A gente pode fazer um for it e fazer o print desses objetos da forma aqui mais bonitinha. Vou fazer o print de forma individual de cada objeto, ok? A gente está mapeando aqui os objetos. Primeiro objeto, segundo objeto, através aqui do for it e do print. Então, o nosso find all funcionou perfeitamente, ok, galera? Então, nessa aula eu queria mostrar esse conceito para vocês, o conceito do down. O conceito do down, então, é onde eu deixo de forma totalmente, como eu posso explicar, totalmente isolada as configurações que fazem as chamadas ao banco de dados, ok? Então, todos os selects vão estar aqui dentro. Todo o código bruto realmente vai ficar aqui dentro. Beleza? Então, essa é uma classe que vai ficar um pouquinho verbosa e um pouquinho complicada de entender. Mas é super necessário porque daí a gente começa a trabalhar de uma forma bem mais sucinta. Sem, no restante dos níveis da nossa aplicação, nas outras camadas, ter código SQL, ok? Eu tenho só o find all, find one. Vamos testar um find one? Oh, find one. Cadê ele? Está aqui embaixo. Ele é bem parecido, tá? Bem parecido. Vou copiar essas primeiras linhas. Depois a gente vai criar até algumas abstrações. Tudo que começar a duplicar código, a gente vai abstrair. Vocês vão entender. Return. Vou retornar esse cara aqui para a gente. Acho que é um result. A gente vai entender. Select asterisco from usuário. Where. Deixa eu entender. Como que tem que ser aqui o select que eu tenho que passar para dentro do MySQL. MySQL. Então, aqui o MySQL Connection. Query. Vou pegar aqui o exemplo de query dela. Ele tem aqui uma query onde ele faz o exemplo. Então, vou copiar que esse é o padrãozinho que a gente vai trabalhar. Um pouquinho diferente. Legal. Copiei. Vou fechar. Vou trazer para cá. É aqui que eu executo. com essa query. Então, essa query. Eu vou colar ela aqui embaixo para a gente. aqui. Então, esse é o padrão. Aqui eu vou passar o SQL. Where ID. O ID vai fazer a inferência do nosso ID para cá. Select. Estou buscando todos os campos da tabela usuário. Where. Onde o ID é igual a esse cara aqui. Esse cara vai ser o nosso ID. Esse que vai ser informado aqui. Agora, aqui eu posso passar o nosso SQL. Eu não sei qual que é o resultado que esse cara vai trazer para a gente. Se vai ser uma lista ou não. Se vai ser uma lista ou não. Vamos descobrir. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Vamos fazer um print. Await. Usuário down. Fight 1. Usuário de ID 1. É isso que eu quero buscar. Vou parar. Vou subir no modo debug. E a gente vai ver o que vai acontecer. Legal. Eu estou desconfiado que ele vai trazer uma lista de um único objeto. E a gente vai ter que trabalhar com essa lista de um único objeto. Acho. Vamos ver. Beleza. O breakpoint entrou aqui. Vou deixar um breakpoint já na linha de baixo. Está sendo executado. Executou. O resultado está aqui. Se a gente for ver, ele realmente trouxe uma lista. Legal. Então, se ele trouxe uma lista, a gente já sabe também como trabalhar com lista. Não é segredo para a gente. Vou voltar aqui. Result. Posso pegar aqui o first, né? É o one. Então, eu só quero o primeiro objeto da nossa lista. Vamos ver se só isso aqui funciona. Três breakpoints. Vou mandar rodar. E ele trouxe aqui o nosso usuário. Vou tentar pegar o usuário 2 agora. Salvei. Restartei. Trouxe o usuário 2. E se eu passar um usuário que não existe? Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele vai soltar uma exceção. Soltou uma exceção justamente aqui no first. Por quê? Porque ele não tem nada dentro do resultado. A gente pode fazer um pequeno if aqui. O que a gente vai fazer? Então, if. Result. Se eu for igual a null. Close. Exception. Error. Erro de DB. Find one. Passando aqui de not found. Isso aqui a gente já consegue fazer uma tratativa. Eu só tenho que ver se esse objeto, quando não encontrar nada, se ele vai devolver nulo ou se ele vai devolver alguma coisa. Vamos descobrir. Nosso breakpoint aqui. Beleza. Voltou. Olha o nosso resultado. A princípio, eu vou olhar o length dele. O length está zero. Então, se o length for menor que zero, menor ou igual a zero, menor ou igual a zero, significa que não encontrou nada. Vou parar aqui e já vou fazer essa tratativa. Então, se o objeto volta com o length dele, a gente lança essa seção. Acho que é assim. Menor ou igual a zero, menor ou igual a zero, a gente lança essa seção. Vamos testar agora. Vamos testar agora. E a gana sempre invert. Sempre, sempre, sempre. Run. find one for id not found. Vamos rodar de novo. Vamos ver. Então, caso a id não exista, a gente vai cuspir essa seção aqui. Pô, legal. Dessa forma, então, a gente está garantindo. Está tratando aqui. Quando existir, a gente traz. Bonitinho. Vou rodar novamente. Então, a gente implementou o find one. Nas próximas aulas, a gente vai implementar o create, o delete e o update. Beleza, pessoal? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. É nóis.